E aí, salve rapaziada, como é que vocês estão velhos? Começando aqui mais um vídeo no canal, e bom caras, dessa vez aqui eu vou enfrentar o Sia, mano, sendo que com 100 de HP, velho, nossa, cara, onde é que eu fui me meter, cara, o que eu tava pensando quando eu pensei nesse vídeo aqui, velho, não é possível, mano, então, ué, cara, hoje a gente vai enfrentar o Sia aí, né, com 100zinho só de HP, então, cara, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele likezão aí, se inscreve, que como vocês vão tá me ajudando demais, tá ligado, com o crescimento aqui do canal, né, mano, e, cara, Vai ser hardcore, tá, velho, esse desafio aqui, mano, esse aqui vai ser complicado, velho, então, mano, mais uma vez aqui eu vou ter que gastar, sabe o que? 25 Robux, mano, sempre quando eu venho aqui nesse cara aqui, velho, pô, meu coração chega a doer, cara, 25 Robux é muita coisa, ó, Robux é 25 gemas, cara, é muita coisa, velho, o que é isso? Então, beleza, é, vamos, eu vou upar aqui padrão, tá, cara, eu vou upar aqui meus status aqui padrão, ó, em fruta, sword, e pronto, só não vou upar, calma aí, é mil, né, calma aí, eu acho que é mil aqui em melee, velho, pronto, só não vou upar aqui defensa, tá ligado, ó, defensa eu vou ficar ali com 100, cara, de resto, meus status vão tá tudo normal, tá ligado, então, ai, ai, meu Deus, cara, velho, isso daqui vai ser, cara, olha só isso daqui, mano, só pra vocês terem noção, ó, Toma, toma, morri, dei um ataque no bicho e morri, 100 de HP, velho, meus amigos, cara, deixa eu só ver aqui se eu consigo matar aqui esses bichos, cara, com 100 de HP, porque, cara, é complicado, ó, calma aí, ó, vou jogar ele pro alto, usar aqui o x, nossa, aí eu trollei, ah, como é que eu não consigo matar esses bichos aqui com 100 de HP, velho, se eu tologuei, meu Deus, eu tologuei, velho, como é que eu não vou conseguir matar esses bichos aqui, mano, Então, caras, é, velho, a fruta aqui que eu vou usar vai ser essa daqui mesmo, tá, mano, vou usar aqui essa fruta aqui, sendo que o ideal, mano, sendo bem sincero aqui pra vocês, seria uma light, porque, tipo, ficar voltando com o barco do Mihawk, eu acho que é um pouquinho mais demorado do que de light, mano, então, eu pretendia fazer isso daqui de light, mas como eu não achei, né, eu vou fazer aqui com o barco aqui do Mihawk mesmo, ó, toma aqui, Cara, na hora, a sword, calma aí, deixa eu ver aqui, a sword aqui que eu vou usar, cara, eu vou usar, eu vou usar aqui também a Phoenix Blade, tá, cara, eu vou fazer isso daqui, ó, vou usar a Phoenix Blade, mas, é, magma, tá ligado, magma awakening, mano, porque daí eu vou conseguir acertar de muito longe e, também, né, não correr tanto risco assim, velho, mas, enfim, vambora lá, assim que eu achar o Sia, tá, velho, eu volto aqui pra, pro vídeo não demorar muito, beleza, então, é isso, deixa aquele likezão e se inscreve aí que vai tá me ajudando, beleza, então, vambora logo, né, cara. E é isso, né, cara, já vamos aqui já pro nosso primeiro Sia e, cara, eu sei que vocês devem estar falando, só que o jogo não tá um pouco estranho, não? Sim, cara, não é um pouco estranho, olha isso, meu jogo tá muito estranho, cara, eu entrei nesse servidor aqui, mano, e, ó, não tem água no servidor, cara, tá ligado? Não tem, não tem, não tem, velho, servidor simplesmente não tem água, tá ligado? Não tem o que eu possa fazer, mano, então, é, cara, infelizmente vai ter que ser assim, né, pelo menos nesse servidor aqui, cara, eu acho que o serve, rapaziada, tá tão lag, mano, que, tipo, eu não consigo nem ver, tá ligado? Eu não consigo nem ver a água, mano, do que tem no servidor, mano, então, é, cara, por enquanto aqui, ó, primeiro o Sia já vai já de F, né, cara, não, tipo, foi isso, porque, né, o Sia aqui tava já com pouca vida e tal, então, foi bem tranquilo, e vamos ver o tier. Nossa, tier 2, velho, será que nesse servidor aqui, full lagado, que eu vou conseguir minha foice, mano, eu acho, não, eu tenho certeza que nesse servidor aqui, bora, me dá logo minha foice aí, rápido. Ah, mano, brincadeira, cara, velho, ah, não vou falar mais nada não, cara, vamos pro próximo Sia aí, mano, e é isso, né, velho, já chegamos aqui já no próximo Sia aí, cara, nossa, ainda bem que eu esquivei, mano, velho, só espero que eu não morra aqui igual um, ah, é de brincadeira, velho, que aí? Isso, mano, pô, acabei de voltar, eu já morri, cara, pô, que brincadeira de mau gosto, velho, ué, mano, infelizmente, vocês vão ver bastante por aqui, tá, cara, na ilha inicial, cara, porque é complicado esse Sia, mano, um hit só é osso, então, vambora voltar pra lá, velho, e é isso, né, cara, voltamos aqui já, né, mano, voltamos aqui pra finalmente solar aqui esse Sia, será, mano, será que dá? Nossa, daqui acertou, sério, não tem como, velho, a Magma Awakening, mano, é uma, pô, é uma fruta muito, muito quebrada, cara, papo reto de dano, velho, o bagulho dá muito dano, cara, que isso, deixa eu ver se o Sia daqui é certo, aí, até daqui também é certo, então, vambora, 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 vambora que se ficar assim, desse jeito, mano, eu acho que eu não vou morrer tão cedo, tá, sendo bem sincero aí com vocês, ó, na, ataquei o cara ali, já era, mano, se o cara começar a me matar aqui, já era, tá, porque eu só tenho, eu só tenho, eu só tenho 100 de HP, mano, se os caras assim de Mike de me matar, já era, vou tomar um hit e vou morrer, velho, vambora, toma aqui, vamos aqui, ó, o V, dale, e, cara, eu tô pensando, mano, em fazer um outro vídeo de Sensias, cara, sendo que só quando atualizar de novo, tá ligado, sei lá, pô, tem um vídeo dos Sensias também, tem a série, tá ligado, que eu quero fazer, sendo que, pô, velho, sendo bem sincero com vocês, mano, é, é complicado, é complicado, cara, porque, pô, o King demora muito, velho, pra atualizar, tá ligado, o King, pô, é uma brincadeira, papo reto com quem joga, velho, a demora que esse jogo aqui, a demora, né, que ele tem pra atualizar, velho, é uma brincadeira de mau gosto, velho, o King, mas, enfim, né, fazer o que, né, não tem muito que a gente possa fazer também, né, a gente não sabe se o pessoal lá tá querendo, tá fazendo, né, assim, uma atualização mais demorada e tal, vai chegar bastante coisa, né, não dá pra saber, né, mano, então, né, A gente só, resta a gente ficar aqui, né, cara, matando o Sia, velho, ó, toma, toma aqui, ó, X, toma agora aqui o Sia, nossa, que isso, olha o cara, o cara, o cara de Light, velho, muito bom, mano, toma, dá-lhe, aí, beleza, mano, eu acho que eu vou me arriscar um pouquinho mais, hein, porque assim tá muito safe, mano, assim tá muito safe, né, deixa eu, deixa eu, vou pra cá, ó, toma aqui, ó, deixa eu me arriscar aqui em cima, aqui, ah, Nossa, quase, quase, hein, quase, hein, fui chegar perto ali, já tomei, já perdi dois Jedi aqui, velho, calma aí, calma aí, vamos vir aqui pra cima aqui da ilha aqui, porque eu gosto de ficar me aventurando, né, gosto de me aventurar, ó, toma Aí, não me acertou nada, beleza, daqui eu acho que eu não acerto, ué, daqui eu não acerto, nossa, beleza, três, é, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou sair daqui, mano, Então, Fih, olha isso, o Fih já pulou ali, já do meu lado e já, velho, doido pra me atacar, tá ligado? Toma aqui, isso daqui, beleza, 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 por enquanto até que tá, morri, meu amigo, o cara, ah, tá de brincadeira isso, cara, o cara tá, esse cara brincou, 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 esse cara tá de brincadeira, mano, velho, o cara, o cara me matou ali do nada, Ah, na moral, velho, que brincadeira de mau gosto, velho, o cara só me matou ali do nada, mano, de maluco, cara, eu não fiz nada, ai, vambora lá, cara, quando eu chegar lá de novo eu volto, mano, que isso, velho, E é isso, né, cara, finalmente já voltamos aqui, né, cara, depois de ter acontecido aquela catástrofe ali, né, de, né, tomar um hit ali, mano, eu acho que o cara usou a skill sem querer em mim, cara, agora que eu tô pensando aqui, Eu não sei o que que ele pensou, mas ele pensou em alguma coisa que ele usou a skill em mim ali, cara, e eu acabei falecendo, né, mano, essa hora o cara deve tá falando, caraca, eu não sabia que a minha Muramassa tava tão forte, cara, nossa, Mano, ele sabe que eu tô com 100 de HP, velho, que isso, cara, beleza, mano, é, cara, eu achei que, tipo, sendo bem sincero com vocês, eu achei que seria um pouco mais difícil, tá, cara, Eu consegui enfrentar o Sia, né, com 100 de HP, eu acho que seria mais difícil se tivesse poucas pessoas, tá ligado, mas como tem bastante, agora é, pelo menos aqui, tá, na minha opinião não tá tão difícil assim não, velho, de enfrentar o Sia, velho, ó, toma aqui, tô conseguindo até aplicar bastante dano, né, mano, no Sia, ó, o que é esse cara? Ó, ó, ele tentou me matar, mano, é, sendo que eu tô com o PVP desativado, bobão, que isso, cara, relaxou? E é isso, né, cara, velho, falta muito pouco, cara, pra ele morrer, mano, só peço que ele, ai, não me mate, no finalzinho, cara, é, mas até mesmo no final eu vou pra cima, tá, pra não parecer que, né, eu tô com muito medo dele, que eu não tô, né, é isso, mano, boa, conseguimos matar aqui o Sia, Então agora a única coisa que resta aqui é vir minha foice, beleza? Se não for pedir muito aí, um tier 3, tier 2, é, tier 1 e vai vir fumaça, quer apostar? Fumaceira? Ó, tenho certeza, fumaça, ah, veio fruta da pata, velho, tão bom, cara, eu acho que o vídeo foi, nossa, olha o que o tanto de script, mano, os dois são, parecem até irmãos gêmeos, cara, ó, olha isso, tão bom, cara, eu acho que o vídeo foi esse, tá, mano? Então, se vocês gostaram do vídeo, velho, deixa aquele likezão e se inscreve aí, que como, vocês vão estar me ajudando muito, tá, com o crescimento aqui do canal e, cara, muito obrigado, tá, porque acompanhou a gente até aqui o final, mano, até aqui o final aqui do vídeo, então, muito obrigado mesmo, tá, saiba que você me ajuda demais, cara, sério mesmo, então, valeu aí, tamo junto, então, bom, valeu, rapaziada, até a próxima, fui!